A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No início do projeto, eu estava com 16 vacas. Estava tirando em média 9, 10 litros de vaca a dia. E estava meio parando de tirar o leite. A CIDADE NO BRASIL Naquela época, sempre faltava pasto. Aquele demorava até 30 dias para o pasto brotar. Nós fazíamos um piqueteamento diário, em média de 30 piquetes por mês. E era cada dia outro piquete. Mesmo assim, com 30 piquetes, faltava pasto. Antes do projeto, como a propriedade era pequena, para agregar renda no inverno. E a família não queria trabalhar com gado de leite. Então, a gente focou no gado de corte, para gerar renda no inverno. Bom, a propriedade, há 4 anos atrás, ela estava baseada na produção, focada mais na produção de soja. E quando não se produzia uma coisa, a gente ia para o recurso do gado. A gente trabalhava já um pouco com integração lavoura e pecuária, mas assim, não estava satisfeito com alguns resultados. E a gente via que tinha potencial para fazer melhor, fazer mais e aproveitar mais. A partir do momento que você não tem conhecimento sobre alguma coisa, você vai acabar tendo um custo muito maior. Quando a gente começou, a gente sempre tinha aquele problema que as pessoas comentavam que o pisoteio, que era uma coisa que estragava o solo, que deixava a produção cair. E a gente tinha uma coisa em mente que isso não poderia ser verdade. O início foi, como é que eu vou dizer, um pouco complicado, né? Que a gente vinha num sistema, né? Para a gente, então, conseguir adaptar a esse novo projeto, um pouquinho desconfiado também no início, né? Não se tinha um acompanhamento tanto na parte, assim, de um planejamento e na parte de custo também, né? Tinha que, acho que parar de vender porque não produzia, não dava mais dinheiro. Começa a desmotivar e não tem mais aquele ânimo de trabalhar. A satisfação é muito grande em participar porque, muitas vezes, a gente no trabalho não tem muito suporte técnico. A parte de adubação de campo nativo, essa era uma coisa que, para mim, era desconhecida. Antes, quando nós começamos no pis, a minha média era de 16 litros, vaca a dia. E, hoje, andamos sempre na barra de 25, 26, chegando até, passando dos 30, entendeu? Já como o projeto já tem o nome integração lavoura e pecuária, então, a gente tinha que focar os dois, botar no papel o que cada um dava, produzia, sobrava, para ver o qual que estava sendo mais rentável, né? E, por incrível que pareça, o mais rentável estava sendo o gado do que a própria lavoura. Eu tinha um serviço paralelo, né? Com a atividade do leite, né? E, com o passar do projeto, a gente viu que, trabalhando só na pecuária ali, a gente ia ter, não só a qualidade de vida, né? Mas ia ter um retorno bem mais visível, né? Nós vimos uma grande oportunidade de aproveitar a área que nós temos e verticalizar ela, incrementar a nossa produção dentro da mesma área e de uma forma que a gente utilizou o mesmo capital humano que nós temos, sem investimentos em maquinários, né? Muito grandes. Mas, com o projeto chegou, hoje eu estou com menos vaca e mais quantidade de leite. Hoje eu estou com 19,5 vaca-dia já. O projeto em si visou, sim, muito mais o lucro da propriedade, né? A agregação de valores da propriedade do que gasto na propriedade. As pessoas hoje estão orientadas, estão modificando a propriedade, a produção aumentou, as pessoas estão contentes com isso. Um momento especial para o nosso agricultor que se inseriu nesse projeto. Quando falamos em sistemas integrados, falamos em sustentabilidade e falamos na possibilidade de trazer a teoria, a célula da universidade, da escola para dentro de cada propriedade. Esse é o verdadeiro efeito transformador. Essa é a verdadeira revolução que se quer no campo. E os sistemas entregados proporcionam isso gradualmente em todos os projetos do Programa Juntos para Competir. A minha meta no meu primeiro ano é 500 kg, mas está bem encaminhado já, já está bem alinhado para isso aí. O campo nativo, desde Jesus Cristo, nunca foi adubado. Ele está lá nativo, né? Nunca ele foi explorado como ele merece, foi lá deixado de lado. Ó pessoal, é bom, vale a pena. Você consegue ter uma renda maior em cima daquilo ali, sabe? O Magnus de hoje procura fazer da forma correta, não achando que vai dar certo. Hoje nós estamos vivendo muito bem em família. Conseguimos manter nossa terra própria, que naquela época não tinha pago, ainda hoje está pago, mostrando que em agricultura dá para viver bem. As ideias que os consultores te proporcionam, com certeza eles estudaram, e eles têm um conhecimento grande nesses assuntos aí, e uma troca de ideia sempre é muito bem-vinda. Faz uma área do teu jeito, fizemos uma área do jeito do projeto, aí depois a gente vê a diferença, né? E é que vai ser... vai surpreender mesmo. Eu só posso dizer muito obrigado, e realmente os resultados são bons, estão sendo bons, e para mim foi uma grande oportunidade de melhorar a gestão, melhorar a parte técnica da propriedade, e também a realização pessoal como profissional, como produtor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL